Sejam bem-vindos ao canal O Nostálgico. Dessa vez com o vídeo de antes e depois do elenco de um grande sucesso. Mulheres de Areia. Mulheres de Areia foi uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida de 1º de fevereiro a 25 de setembro de 1993 em 203 capítulos. Substituiu Despedida de Solteiro. Antes de começar, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal pois assim ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas e assim podemos trazer outros vídeos como esse. Vamos começar! Glória Pires como as gêmeas Ruth e Raquel. Raul Cortez como Virgílio Assunção. Suzana Vieira como Clarita. Viviane Pasmanter como Malu. Humberto Martins como Alaor. Sebastião Vasconcelos como Floriano. Laura Cardoso como Isaura. Paulo Bete como Vanderlei. Paulo Goulart como Donato. Andréa Beltrão como Tônia. Daniel Dantas como Breno. Adriano Reis como Sampaio. Nissete Bruno como Juju, Julieta Sampaio. Thaís de Campos como Arlete. Henri Pagnoncelli como César. Carlos Zara como Zé Pedro. Heloísa Mafalda como Manuela. Jonas Bloch como Alemão, Walter Artiman. Isadora Ribeiro como Vera. Evandro Mesquita como Joel. Oscar Magrini como Vitor. Edwin Luizy como Doutor Munhoz. Eduardo Moscovis como Tito. Guilherme Fontes como Marcos. Marcos Frota como Tonho da Lua. Se você gostou desse vídeo, comente quais outros astros você gostaria de saber como estão e não deixe de se inscrever no canal, pois isso ajuda a trazer mais conteúdos como esse.